Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa costura de borda para esse ponto usando o seu calcador de máquina normal. Primeiro eu centralizo a costura entre a abertura do calcador e outro. Baixo a agulha para ver se ela está em cima, bem em cima mesmo da costura e agora eu venho passando essa costura bem na bordinha, esse tipo de pés-ponto é conhecido como pés-ponto de borda, ele que dá aquele caimento e ajuda a manter a costura com caimento perfeito, onde tem esses encontros de peças. Mas nesse caso aqui, essa é uma frente de um macacão, eu fiz essa costura de borda, como vocês podem ver, sem que nenhum ponto caia, né, saia da linha. Ela é uma costura meio curvada, porque essa peça aqui, ela vai ter uma gola virada. Como vocês podem ver, já fiz a costura do forro e agora, essa é a qual eu terminei de passar. Como vocês podem ver, ela ajuda no caimento da gola. Agora é só vir com o ferro, rebatendo a costura e prontinho, dessa forma que fica.